Misture sabão na pipoca e o que vai acontecer vai te deixar chocada. A maioria das donas de casa já estão fazendo esse truque e muitas estão tendo bons resultados. Mas não se preocupe porque não vamos comer pipoca com sabão. Essa receita vai servir para outra coisa e eu já vou te contar. Mas antes eu vou te ensinar o passo a passo. Em uma panela eu vou aquecer um pouquinho de óleo de soja. E logo em seguida eu vou acrescentar cerca de um terço de xícara de milho de pipoca. Mas se preferir você pode fazer em menor quantidade também. Assim que começar a estourar os primeiros milhos eu vou tampar a panela. E com a pipoca já pronta agora eu vou deixar essa panela esfriar bem. Enquanto isso eu vou preparar o sabão em barra. Você pode usar também sabonete não tem problema algum. E nós vamos precisar só de um pedacinho de sabão. Eu medi aí e deu a espessura de aproximadamente um dedo. E eu vou passar esse sabão no ralador. Quanto mais fino for o ralador melhor vai ser. E o meu sabão ficou assim como vocês estão vendo. E para dar continuidade a nossa receita. Agora em um recipiente eu vou colocar um pouquinho de pipoca. Você pode usar a quantidade de pipoca que desejar. E agora com a ajuda de um garfo eu vou começar a amassar essas pipocas. Porém se preferir você pode fazer assim como eu e amassar com as mãos. Eu achei muito mais prático. E o resto da pipoca que sobrou eu vou comer porque além de ser muito saborosa ela é muito saudável. E esse é o resultado da pipoca após amassar bem. Quanto mais amassadinha mais triturada ela tiver melhor vai ser. E junto a essa pipoca triturada eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E por último eu vou acrescentar o sabão ralado. E agora é só mexer muito bem. E mesmo acrescentando o sabão o cheiro predominante é o da pipoca. E agora é só armazenar essa pipoca em vasilhas. Eu estou utilizando essa aí que vocês estão vendo que fica muito mais fácil. Se você tiver vasilhas menores pode utilizar também. E essa misturinha é super eficaz para matar baratas e insetos. É só colocar uma vasilha com a pipoca dentro dos armários. Ou se não colocar em algum lugar sugestivo que você sabe que é caminho das baratas. Mas evite deixar essa misturinha no alcance do seu animal de estimação. As baratas e insetos vão se sentirem atraídas pelo cheiro da pipoca. E vão consumir essa misturinha. Logo após você vai perceber que elas vão sumir da sua casa. E essa foi a dica de hoje. Se você gostou deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E não perca o nosso próximo vídeo.